Caralho mano, pegar um bagulho aqui no carro do Bené, aqui que o Bené falou que o Tachim mano. Oxe caralho, o que você tá fazendo aí no MC? É essa! Fazer a média caralho! Fiz o pitch pesado, vamos lá fazer a média sem maldade... Mano, do porra! Caralho, gente, tá aqui no meu... Tua pra você também é esse louco! É, é louco, tá rolando a média caralho! Aí, faz total pitch! Então vai! E hoje é dia de baile, eu vou no mó style Com a meia na canela e o pró ciclona dão mó chave Vou dar partida na triunfo, então na macerate Vou ficar no pião, te quebra na comunidade O som instala o clã que exala e nóis vai desse jeito Ou vivendo a vida sorrindo quase o dia inteiro No contato são várias putas de luxo no pelo Que se envolve com quem conta forte e busca sem medo Se envolve com quem conta forte e busca sem medo Se envolve com o RF3 que tá contando sem medo Se envolve com quem conta forte e busca sem medo Se envolve com quem conta forte e busca sem medo Aí RF3, breca, 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 cuzão Vem no rasteiro agora, vem no rasteirinho Cara, RF3, acertou, cuzão É esse mesmo, chava e outro dão, ó Rorneteira, corneta, andas e ela As badidas ficam ratiçadas Eu tô do ciclonado, meia na canela Bico sujo, não entendi nada Lembra bem nas antigas, o pinhão era pé Hoje em dia consta a santa fé iPhone 8 dos novos Cheio de belas mulher Já puxamos pro doze do singa Já liguei toda rapaziada O baile tá estralando, tá milhão Joga o dedo pro alto, curte o som Maluqueiro, favelado, nato Só moleque revolucionário Mente blindada, coração gelado É o ditado dos favelado É o ditado dos favelado Então, disposa e recalcado Que eu tô no corre louco Com o R, o meu aliado Então, disposa e recalcado Que eu tô no corre louco Com o meu aliado Tá ligado, obrigado Pela oportunidade Vamos chegar daquele jeito Merda e lei de rua pesado Pra vocês e com vocês RF3 É a merda e lei de rua Com vocês RF3 Isso aqui é só pra retificar, tá? Tamo juntão, família Obrigado mesmo pela oportunidade Que Deus abençoe Cada passo Nos guia em cada caminho, entendeu? Tamo junto É nóis Merda e lei de rua Salve, salve, rapaziada Do canal Merda e lei de rua Certo? Esse aqui é o terceiro Que ganhou o kit latrajado Da Senhores Apresenta aí Aí, MCKLH Meu Instagram Arroba MCKLH Tamo junto Só seguir lá O Bravo Daquele jeito Só comentar aí O que você acha aí do vídeo Comenta aí o que você acha da música Deixa o like Daquele jeito E aí, mené Quer falar alguma coisa? Aí, parabéns E com vocês RF3 Ferro do Papai Noel E hoje é dia de baile Eu vou no mó style Com a meia na canela E o pró ciclona Dão mó chave Vou dar partida Na triunfo Então na macerate Vou ficar no pião De quebra na comunidade